Vamos dar um mergulho na piscina Vamos ensinar a nada Sim, nós vamos sim Primeiro vamos aprender a flutuar Deitado de costas Como um barco flutuamos Ótimo! Isso! Nadando, nadando Prenda a respiração Debaixo de água Depois suba de novo Olha! Eu posso soprar bolha! Eu também! Chute, chute, chute as pernas Chutes para cima e para baixo Vem direita e as pernas Aponte o dedo dos pés O trabalho você sabe como Mova, mova os seus braços Para frente e para trás Cotovelos para cima e para baixo Agora vocês sabem nadar Nadando, nadando Na piscina Parabéns, você está indo muito bem Obrigada! Isso é muito divertido! Estou fazendo isso certo? Muito bem! Muito bem, sim! Isso é ótimo! E a natação é incrível!